Bom dia, bom dia! Gente, são 8h40 e eu tô enrolada ainda aqui na coberta. Gente, eu não dormi quase nada essa madrugada. Minhas cachorras arrumaram confusão lá fora e não deixou nem eu nem meu marido dormir. Então aqui ó, já coloquei um filtrozinho na cara pra amenizar a feiura pré-cena aí e não arrumei nada ainda. Hoje é segunda, dia de abençoar o lar e nós estamos na zona 3 e 1 quarto extra essa semana no Flaleide. Vamos trocar, tomar um cafezinho e eu volto pra gente pegar firme e vamos ver o que a gente tem pra fazer essa semana. Inclusive já tá tudo lá no blog, tá gente? É só vocês acessarem o link que fica aí na descrição do vídeo que vocês vão achar tudo traduzido. Olha só, as horas 9h39 e hoje é segunda e vou passear com vocês pela minha casa. Gente, por mais incrível que pareça, olha só, não tá com aquela aparência bagunçadaça não. Ontem que a gente jantou, eu acabei deixando aqui e também a pia dormiu limpa, mas as coisas estão plim por aqui. Plim assim, né? Tá mais ou menos. Não tá ficando aquela zona que ficava antes, sabe? Eu nem arrumei a cama ainda porque como hoje é dia de abençoar o lar, então eu vou deixar aqui porque eu vou trocar os lençóis. Semana nós estamos na zona 3, que é o banheiro e um quarto extra. A Fly Lady escolheu a garagem, mas eu não tenho garagem. Ai, gente, eu vou ter que refazer todinha a minha lista detalhada porque aqui, ó, o meu quarto extra era o quarto closet. Vocês vão ver no início, nos primeiros vídeos, que esse quarto aqui, olha, que tem esse guarda-roupa, que tem a minha cama, ele era tipo um quarto closet, eu só deixava guarda-roupas aqui dentro. Aí depois eu mudei tudo e tá tudo desatualizado, vou ter que fazer de novo. Só pra vocês uma coisa que eu tô fazendo, olha só, eu tenho essa carteira aqui, não é bem uma carteira, é só um negócio de colocar documento, cartão de crédito, essas coisas assim. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô deixando aqui, olha, um post-it e uma lapiseira. E aí eu carrego isso pra todo lado. Então, ao invés de eu carregar o Control Journal, eu tô carregando isso aqui porque nem sempre o Control Journal cabe na bolsa. Então, eu carrego isso daqui junto com o post-it, que se tem alguma coisa pra eu anotar, eu anoto, depois eu venho e coloco aqui no meu Control Journal. Cozinha, gente, olha aqui, olha que coisa linda! Acordou sem vasilha suja, apesar de que a vasilha suja ficou lá, mas tudo bem. Agora eu tenho que guardar essas vasilhas, dar um jeitinho aqui, nem tem muita coisa pra arrumar, graças a Deus. Aqui fora aqui, o hotspot, como sempre, né, gente, se não vigiar. E olha a sujeira, gente, que esses cachorros fizeram. Vou ter que lavar isso aqui hoje. Olha só, meninas, eu atualizei, eu imprimi daquele que eu disponibilizei lá no blog, sabe? Eu fiz mais ou menos porque, como amanhã, terça-feira é dia de planejar, eu vou ver se eu faço direitinho. Tava muito desatualizado, então não tava dando nem pra eu usar aquele antigo que eu tava usando. Aí eu coloquei aqui, mais ou menos, e olha as horas, vamos ver que horas que eu vou começar. 11 e 21, fiquei quase umas duas horas ali. Mas fiquei enrolando também, né? Não foi só fazendo isso aqui. Ai, vamos ver se a gente consegue antes de meio dia e meia, vamos ver se consegue terminar. Vamos começar agora, ó, lembra de tomar água. Água é vida, depois vocês não podem reclamar que vocês estão ficando velhas, desidratadas, que tá passando mal. Água é a fonte de tudo. Está frio pra caramba, gente, eu tô de short. Então, vou até pegar a minha meia, que eu vim aqui, ó, vou colocar meia, porque eu não tô dando conta. Só que vergonha, gente, joguei um monte de roupa aqui no chão ontem. Ao invés de guardar de uma vez, não, joguei no chão. Chegamos aqui no banheiro, já limpei a sala, limpei o quarto, aquele ali é roupa pra lavar. E hoje, segunda-feira, a gente tem que limpar a bancada da pia, tirar tudo de cima e dar uma limpeza. E no outro cômodo, a gente vai pegar um saco de lixo e ficar por 15 minutos reunindo todo o lixo. Qual outro cômodo que vocês escolheram? Aqui ela escolheu a garagem. Eu vou colocar o outro cômodo que eu limpo aqui junto, ó, que vai ser o DCE, que é aquele quartinho lá de dentro que eu fiz de escritório, lembram? Então, eu vou usar, vou fazer a limpeza 15 minutos de distraire lá naquele quartinho. E a missão de hoje coincidiu com a missão da lista detalhada da zona 3, ó. A missão da lista detalhada é limpar o armarinho inferior, que é da bancada aqui, né? É o armário da pia e uma porta do guarda-roupa do DCE, que é do quartinho lá de dentro. Então, o que eu vou ter que fazer mesmo vai ser 15 minutos de distralhe, que eu vou aproveitar esses 15 minutos, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou limpar uma porta do guarda-roupa do DCE e distralhar por 15 minutos. Olha só as horas, meninas, meio-dia e 32. Eu fiz só a missão e lista detalhada, que é cuidar dessa parte todinha aqui, do gabinete, do espelho. Limpei aqui dentro, organizei, tá tudo bonitinho. Limpei direitinho, limpei cada produtinho desse, tirei poeira, limpei aqui por cima, sempre fica lotado de poeira. Aí eu tirei tudo e eu não fiz mais nada além disso. E varri o chão e deu uma limpezinha rápida, porque essa semana toda a gente vai trabalhar no banheiro. Então, não tem necessidade de a gente ficar lavando o banheiro igual toda semana eu faço. Olha, meio-dia e 41 e como tá tarde, eu já vim pro quartinho DCE, que é o que eu tenho que limpar junto com o banheiro, que é o DCE, que eu tenho que limpar junto com o banheiro. E hoje eu tenho que limpar um lado do guarda-roupa do DCE e a missão pro outro cômodo é reunir todo o lixo que a gente só olha e vê, ó. Olha lá, bolinhas de lixo, lixo. Não é pra sair abrindo gaveta, nada. Você vai tirar só o lixo aparente. Então, bora lá, 15 minutos. Eu vou limpar esse lado aqui e tirar todo o lixo em 15 minutos. Eu também vou ter que passar um pano no chão, ó. Minha cachorrinha não pode ver nada no chão que ela faz xixi em cima. Caiu um jornal, até o jornal que eu uso pra forrar a área delas, ela foi lá e fez xixi ali. Então, eu vou aproveitar e passar a pano aqui também. Então, provavelmente vai ser um pouco mais de 15 minutos. Bom, gente, acabei gastando menos de 15 minutos porque esse lado aqui já não tava tão bagunçado. Então, eu só limpei poeira mesmo, assim, superficial. Nem tirei as coisas do lugar, não. Limpei, assim, e passei poliflor e também catei o lixo, assim, de forma superficial. Porque essa semana a gente vai trabalhar bem aqui nesse quartinho, então, sem neura, né, gente? E limpei o chão com álcool e vinagre. Agora tá tudo pleno. Nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Gente, vou parando por aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá, o que que tá faltando. E já preciso almoçar. Olha só, já são quase 13 horas. Eu comecei a arrumar casa à tarde, então é por isso que não deu tempo de mostrar tudo pra vocês. Mas eu limpei os três cômodos. Tá faltando essa área aqui, tá vendo? Tem balde, tem pano no meio do caminho, saco de lixo. Mas isso aí é rapidinho. E a cozinha, graças a Deus, não vai precisar fazer muita coisa. Eu tenho só que guardar as vasilhas e lavar isso daqui. Mas hoje ainda eu vou lavar, hein, gente? Vamos lá. Mas como o foco do dia é mostrar... O foco do dia, tô doida. Como o foco do vídeo é mostrar as missões, ele está detalhada. Então, ó, check, check. O foco do dia é abençoar o lar. Eu tô terminando. Mas amanhã eu vou mostrar pra vocês. Amanhã, terça-feira, eu vou mostrar pra vocês a varanda lavada, tudo limpinho. Com certeza eu vou terminar hoje, gente. Foco, força e fé. Tô nem sentindo frio, ó, de tanto que eu movimentei. Um beijo pra vocês. Eu quero agradecer muito o carinho que eu tenho recebido de vocês. Os recadinhos, as mensagens, tudo, tudo, tudo. Um beijo pra vocês. Deus abençoe muito vocês essa semana. Que seja uma semana maravilhosa, produtiva. Manda a preguiça ir embora e vamos ficar firme no Fly Lady. Gente, ó, semana passada eu consegui. Yeeey! Essa semana eu também vou conseguir, hein? Vamos lá, vamos conseguir sim. Um beijo pra vocês. Tchau! Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!